Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de carro surpresa aqui no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, beleza? Tá eu, Bilu, com mistura. É nóis, galerinha. Tamo aqui com o Alan também, FRT. Salve, galera. Caio Sam, 22. Lu, quem é riva? O Alec. O Alec. E o Roy. E aí, mano, o nosso carro surpresa de hoje é esse aqui que vocês estão vendo, eles não sabem qual é o carro, tá vendo? O bichão aqui, zica do rolê. A gente já vai mexendo as tunagens porque ele já tá todo bagunçado. Vamos aqui, ó, colocar um pra direita, aí colocar um pra esquerda. Ligado? É, gira. Na conversa da mitra, ó. É, relaxa. A relação de macho eu não vou mentir. O alinhamento nós colocamos pra lá. O balanceamento nós colocamos pra cá. A convergência vai pra um lado. A outra convergência vai pro outro, tá ligado? Meu Deus do céu. A suspensão vai toda pra trás, tá ligado? É, fi. Aqui vai ser envolvente. Com o motor que isso aqui tem, vai dar muito o que se falar ainda, ó. Já botei aqui as molas. As molas eu vou botar as molinhas bem altinhas, tá ligado? Ó, aí. Beleza. Suspensão rígida. Eu não quero nada rígido aqui, não, velho. Rígido? Rígido, não. Eu quero coisa de amoeba aqui, tá ligado, bilhado? É a amoeba. Ah, isso aí vai sair um fusca de palhaço, velho. Vou colocar assim, ó. O carro da amoeba. O carro da amoeba. Ó, tudo que for flexível aqui eu tô colocando, meu filho. Eu quero que a galera corre do jeito que sabe. Ó, beleza. Beleza, tranquilo, aerodinâmica. Vou deixar a aerodinâmica no talo. Freio! Agora que são elas, eu vou... Mano, se eu botar... Se eu não colocar freio, vai dar merda, hein? Vai precisar de freio? Hã? Vai precisar de freio? Eu acho que vai muito. Ou a gente faz igual o Splint, só bate com o pé no chão... E bate o pé no chão e vai embora. Mano, já configurei nosso carro aqui. Já estou indo lá pro Golias. Então deixa seu like que a corrida aqui vai ser muito insana. Quem que você acha que vai ganhar? Biluco, Mistura, Microsoft, Luquinha Ribas, Kaiossan, Alan ou Roy? Vambora, mano. Partiu! E aí, galera, voltamos aqui. Estamos, então, todo mundo de Cone Segue One. Tá ligado? Nossa, só a roda do traseiro. Todo mundo clara assistir. Vocês vão ver que delícia que ele tá, mano. Vambora, galera. Partiu. Meu Deus. O carro tá com um anjo pisando no chão? A roda toda torta. Não, tá parecendo um giroscópio. Cada acelerado que você é dele vai pra um lado. Nossa, Biluco. Aí, obrigado, carnavico. Me acerta aí. Nossa, velho. Pode pisar no freio, não. Pode pisar no freio, não. Pisar ele gira. Relaxa, deixa eu perguntar aqui. Então eu vou pedir a tal vez de ser hoje. Nossa, meu. Nossa, mas que enceradeira velha. Mano, tá tenso. Ela não tá bacana, não. Não, não dá pra acelerar a bicha, não, velho. Que isso, velho. Tá, tá horrível. O Alan me ajudou ainda porque ele deu contra o controle. Caramba, velho. Foi nós dois. Tinha um. A meta é o quê? Chegar na floresta? Mano, ela não fica reta, velho. Olha o lookinho. Olha o lookinho. Olha o lookinho. Caramba, velho. Tá parecendo que é estouro bandido, tá ligado? Ô, Mike, esse carro tá reto não, fi. Olha, rodei. Ele trollou tanto o carro que nem... Ah, rodou, que novidade. Caramba, velho. Mano, calma. Fica reto. Pô, lookinho, espera nós aí, lookinho. Pô, lookinho, o momento você tá conseguindo dirigir isso, meu filho. Botei na última marcha e tô indo embora. Acorda ficando, velho. Nem assim, Luquinha. Mano, o bicho vai de lado, viado. O meu carro só fica transparente, velho. Ele é penso, velho. O verdadeiro carro de débado. Mano, o Luquinha, velho. O Luquinha sumindo no rolê aqui. Não, o carro dele não é do líder, não. É sim. O carro dele não é do líder, não. Aí, jeita eu aí, Alan. Boa. Mano, trabalhando em equipe. Caramba, velho. Eu acho que eu ferrei muito com esse carro. Ah, não, mas tá de sacanagem, velho. Vou jogar Mario. Vou jogar Mario. O Mario é mais chato. Ai, mano, eu percebi o seguinte. Na hora que ela for pra rodar... Ai, não, não funciona. Não funciona. Já perdi o ponto de controle de novo. Mano, eu acho que nós não vamos conseguir fazer essa colisa o dia inteiro, não. Não consegue, né, Mojete? Não consegue. E se você acelera ela toda, ela quer rodar com você. Não, e detalhe, eu botei ela em tração e degrau, achando que ia dar melhor a dita. Nossa senhora. Olha que carro lindo. Eita, nóis. Eu sou ruim de goliz com carro bom, imagina um carro ruim. Eu tô perdido sua posição aqui. Mano, o que que é o homem aqui, esse carro, velho? Tá de sacanagem, velho. É, aquele negócio. Vai pra direita, vai pra esquerda. Nossa, velho. Pode pegar um bêbado pra pegar o meu controle aqui. Vai dar jeito. Vocês estão conseguindo pilotar esse carro, velho? Na boa. Só um bêbado, eu acho que consegue pilotar ele. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas tá acelerando de quanto aí, meu filho? Tá acelerando de quanto aí. Tá acelerando de quanto aí. Tá acelerando de quanto aí. Mano, o Luquinha já tá 34 segundos na minha frente, velho. Ô, Luquinha, para aí, mano. Espera o nóis aí, velho. Ô, humilde. Ô, humilde. Ô, humilde. Caramba, velho. Não dá pra mexer com isso aqui, não, velho. Não, mas o Caio tá aí primeiro agora. AAAAAAA. O Caio já passou? Ah, velho. Passou, Caio. Passou. Eu perdi o checkpoint. Eu perdi o checkpoint. Eu agarrei no arco, velho. Nossa, mano. Nossa, mano. Olha isso, velho. Ô, velho. Minhaça. Esse aqui foi um verdadeiro carro surprego, mano. Caramba, o pior carro que eu já dirigi na minha vida. Não, Michael. Eu tô doido pra xingar, velho. Tô batendo arco que eu nunca batendo na minha vida. Tô batendo arco que eu nunca batendo na minha vida. Mano, tá horrível, velho. Ô, Michael conseguiu deixar um carro que já não é tão legal assim de dirigir, pior. Parece que eu tô bêbado dirigindo. Volta pra pista, miserável. E aí, o Caio rodou. Ô, tem paz de vocês manterem esse carro reto. Eu não consigo manter o carro reto. Tá nervoso. Eu já percebi o seguinte. Quando ele vai correr... Ele não joga por nada. Se não... Quando ele vai rodar, você acelera no talo, viado. E joga o contra. Ele gruda. Hã? Ele gruda. Ajuda. Tá fazendo drift. Eu não sei. Nossa senhora, eu rampei na escada da tia aqui, da casa da tia, viado. Tem que ver. Que isso, velho. Eu tomo a MC, nem... Ah! Do jeito que eu tô aqui, eu já tomo MC também. Nossa, morri. A vontade que eu tô saindo dessa corrida. Nossa, mano. O rage kit aqui tá enorme. Eu morri como é que eu morro na água. Faz o drift, mano. Gente, eu tô na ponte ainda. Vocês não tem noção. Tanto forte, profundo. Ah, rodei. Vai, vai, meu filho. Eu não sei dirigir essa merda, velho. Tô pegando mais ou menos a manha. Ah, e aí, vou achar uma arma. Ah, não. Os postos dando de simulação tinham passado da areia, mano. Não, os postos dando de simulação já era todo mundo aqui. Já era, não é nada. Podia ser que já tinha acabado. Já tinha acabado. Pô, mano. Olha, velho. Mano. Eu não vou dar conta de passar isso aqui, não, velho. Eu tô 50... Ó, velho. O Ribas e o Caio tão... 50 segundos de mim, velho. Muito bem, eles estão, já admito. Podia ter uma parede, um guarde-rei até o final do golinho. É, porque no guarde-rei fica bom. Ah! Ai, não. Não. Mano, eu vim parar aqui na água. Eu nunca tinha... Eu nem sabia que tinha um rio aqui do lado, velho. Tamo junto. Vamos descobrir o nosso carro também. Nossa, velho. Eu não dava pra pilotar isso, não, filho. Impossível. Tá tenso, velho. Esquirei já diri... Ô, Luquinha, você já dirigi isso antes, já. Só pode. Não. Não, tá difícil aqui pra mim também. Mentira. Mentira. Bota, bota pela adazunha. Pela adazunha. Olha isso. Olha que eu quero gostar desse dinheiro. Ah, vamos pra gente ficar aqui lá. Ops. Quando ele kica, velho. Escolhe em rádio e vai embora. Não, vamos pra ver. Sabe quando a gente pega a bicicleta e tem aqui umas listas no chão, tudo fazendo zigue-zague, passando por dentro delas assim? Parece que eu tô fazendo isso com o carro. Mas ele faz isso sem você precisar virar, tá vendo? Cada kick dele é um ruim diferente que ele toma, mano. Ô, mano, eu acho que eu abusei muito esse carro aqui. Ah, você acha? Eu acho que eu fui muito abusado. Vai embora, Roy. Vai embora, Roy. Tô contigo, Roy. Vai, meu filho. Nossa, o Roy caiu. Aí ele foi igual eu. Só que o Roderick. Eu passei pelo ponto de conteúdo de ré, mano. Não tem certeza. Ô, mano, ó. De boa. Não vai, não. Não vai. Vai. Dessa vez... Eu... Eu... Ô, velho. Eu joguei o que não sabe aqui. Por que que eu fui fazer isso, velho? Ele trolou demais, velho. Trolei demais, velho. Trolei demais o carro, velho. Eu achei bacana que na areia ele fica certinho, velho. Aham. Eu nem na areia. É, então... Vou andar só na areia agora. Ai... Eu tô na árvore. É. Não tem jeito. Não dá pra ir longe, né, mano. Ai, mano. Nossa, mano. Eu tô subindo agora eu vou. Tô meteu. Eu vou sentar o pé aqui pra ver, velho. O pai, o pai. Eu tô no pé da comida. Eu tô do outro lado da vida. Descendo o pé o bicho roda mais que tudo. Mano, eu... Eu saí pra fora da pista tipo... Meio quilômetro, tá ligado? Nossa. Como é que eu tava com quem esconde-esconde, mano? Tô brincando esconde-esconde, mano. Escondo-esconde, mano. Mano, não tem... Não tem... Não tem base, não. 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 Regikit, mano. Que boa. Mano, o Luquinha vai ganhar aí, ó. O Luquinha tá em primeiro? Aham. O Luquinha ganhou. O Kai segundo. Roy terceiro. Eu tava em quarto, mas o Alan acabou de passar. E o Bilu também em regikit, monstro aí. Não dá, não. Conversa comigo não, Marco. Conversa comigo não. Conversa comigo não. Acabou. Eu macalhei um carro aqui que não teve jeito, rapaziada. Vou ficando por aqui. O canal do Bilu vai estar aqui na descrição e na bolinha. Corre lá e fala que veio por mim. Beleza? E, mano, a galerinha também... Eu vou ter que fazer uma reunião depois que eu estou procurando para colocar o restante da galera aqui no canal. Beleza? Mas tamo junto, mano. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E... Falou!